Fala galerinha, espero que estejam bem, TV Games TC na voz, galera, compartilha o canal para os amigos, familiares, deixe seu gostei, não esqueça de comentar, inscrever aí no canal, ativar o sininho de notificação, que isso ajuda bastante o canal, e bora lá para o vídeo. Fala galerinha! Fala galerinha! Fala galerinha! O que é isso? 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 O que é isso?